No tempo de Padre Cícero, eu já fui rumeiro, eu já fui ao Juazeiro, pra ouvir suas missões. No tempo de Padre Cícero, eu já era rumeiro, todo ano eu Juazeiro, pra ouvir suas missões. E hoje eu estou de cabelo branco, mas ainda não me canso de ouvir Frei Damião. E hoje eu estou de cabelo branco, mas ainda não me canso de ouvir Frei Damião. É lá, é cá, podem listar onde estiver, eu vou assistir o grande sermão do Frei Frei Damião, que é um santo de fé. É lá, é cá, podem listar onde estiver, eu vou assistir o grande sermão do Frei Frei Damião, que é um santo de fé. Ainda não esqueci o que Padre Cícero dizia que ia chegar o dia do povo dele lembrar. E quem ia ficar fazendo o seu sermão, era o Frei Frei Damião, que era abençoar. É lá, é cá, podem listar onde estiver, eu vou assistir o grande sermão do Frei Frei Damião, que é um santo de fé. É lá, é cá, podem listar onde estiver, eu vou assistir o grande sermão do Frei Frei Damião, que é um santo de fé. No tempo do Padre Cícero já era Romeiro, todo ano ia ao Juazeiro pra ouvir sua missão. E hoje eu estou de cabelo branco, mas ainda não me canso de ouvir o Frei Damião. E hoje eu estou de cabelo branco, mas ainda não me canso de ouvir o Frei Damião. É lá, é cá, podem listar onde estiver, eu vou assistir o grande sermão do Frei Frei Damião, que é um santo de fé. É lá, é cá, podem listar onde estiver, eu vou assistir o grande sermão do Frei Frei Damião, que é um santo de fé. Obrigado.